Olá, no vlog de hoje vamos falar da rotina de tarefas que temos aqui no nosso motorhome. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a colocar as pernas pelo mundo com a gente. Nós somos um casal de aventureiros com a nossa filha Sabrina e a nossa cachorrinha Luma, que já está morando nesta van, a Micasa, há mais de três meses, rodando por alguns estados aqui do Brasil. Estamos num momento na cidade de Colombo, no Paraná, aguardando a documentação do DETRAN aqui de Curitiba para a transformação de motorcasa. Já está tudo certo, está lá já há mais de um mês. E estamos mais especificamente no restaurante rural e café colonial Eda Pan. Estamos por aqui aguardando a documentação, estou aproveitando para trabalhar, está sendo uma experiência bem bacana e ainda assim a gente está controlando o nosso orçamento aí, gastando pouco e ainda fazendo algum dinheirinho. Hoje a gente vai falar sobre algumas rotinas que a gente tem aqui, não rotinas diárias, mas rotinas semanais de coisas que eu preciso fazer aqui na van, tanto na parte da casa quanto na parte da van realmente, do motor. Verificações, ajustes, validações para ver se tem água, se tem óleo, então esse tipo de coisa. E na casa alguns outros serviços aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas agora são 8h15 mais ou menos, eu vou tomar um café da manhã antes, para ter forças para fazer essa manutenção aqui e depois ir lá trabalhar, ajudar no restaurante. Então, acompanha aí. Então, eu já acordei para ser a cinegrafista aqui do Miguel. Bom dia, pessoal. Então, normalmente, para diminuir um pouco o consumo de pão, né? A gente faz uma receita com ovo, banana e aveia, né? Para o café da manhã. Mistura tudo, isso é um ovo, uma banana e três colheres de aveia. Por pessoa, né? Isso. E aí mistura tudo, né? A nossa amiga Denise, lá do sítio da... Colibri. Colibri, né? Apelidou de bananete. Então, agora nós já estamos chamando também de bananete. E aí bota um óleo na frigideira e bota para fritar. Fica uma panqueca e depois dá para comer com mel, com... Canela. Canela. Inclusive, a Denise nos disse que já fez com outras coisas, né? Ah, é mesmo. Ela mandou até... Modelo salgado. Achamos super bacana, a gente ainda não experimentou. É. E aí rolando o nosso cafezinho aqui também, daqui a pouco. Estou esquentando a água. Rolou uma campanha, né? A favor da cafeteira de novo, da cafeteira italiana. É. Porque eu tinha, como é que se diz, metido o pau da última vez, num vídeo anterior aí. E o pessoal defendeu. Vamos ver, quem sabe um dia a gente ainda dá chance de novo para uma cafeteira italiana. Mas seguimos aqui com a nossa tradicional cafeteira de saquinho aqui, ó. Um detalhe importante que a gente sempre deixa o gás fechado, né? E só abre quando vai utilizar. Então, agora que a gente está mais parados aqui, nós não estamos nos movimentando tanto, a gente até não fecha e espera todo o gás sair da mangueira. A gente só fecha e deixa assim, porque a gente está saindo bem pouco aqui, né? A gente está passando quase que a semana toda aqui. Segundas-feiras o restaurante não abre, então digamos que seja o nosso dia de folga. E aí sim, a gente saiu para resolver coisas, né? Daí a gente tira todo o gás da mangueira para se movimentar mais, né? Uma questão de segurança, né? Quer ajuda, hein? Não, já deu. Era só para pegar a espátula aqui para virar a panqueca. Então, eu faço a outra. A panqueca anterior já está ali bem douradinha no fogo, né? Ó, então a minha panquequinha já está aqui pronta. Vou botar uma canela em cima. Normalmente a gente coloca mel também, né? Mas o nosso mel acabou. Temos que comprar mais. Fica bem sequinha e crocante. E se a banana estiver bem madura, fica bem docinha também. Hum, está uma delícia. Obrigada, amor. Esponha. Vamos usar o que temos, né? Vamos usar a nossa mesinha embutida. Eu vou sentar na cadeirinha da Sabrina. Sabrina, me peço a cadeirinha em si. Muito obrigado. Vamos lá, então, né? Quem aí toma café sorvendo? Quem aí sabe o que é sorvendo? Não é sorvete. Sorvendo. Vamos aprender agora. Isso é sorver. Eu sempre xingo o Miguel e ele segue fazendo. Tem elas pelo mundo também a cultura, viu? Então, café da manhã tomado. Vamos às atividades. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos limpar as placas solares. Eu já limpei outras vezes. Tem uma certa dificuldade ali, porque ficou um espaço bem pequenininho para caminhar em cima. Depois eu já vou mostrar para vocês. A gente botou uma escada atrás para subir. Só que dos lados dela ficou um espaço bem pequenininho ali, bem arriscado de se caminhar do lado para limpar a ponta aqui. Ficou estreito demais e não cabe o pé direito. Isso. Cabe basicamente só o pé assim, mas daí tu fica assim, a van tem dois metros e trinta de altura. Então, dá um certo medo ali. Mas aqui a gente está no restaurante da Pan, né? Então, ali a gente está na parte mais baixa que talvez dê para limpar por um espaço aqui que eu vou mostrar para vocês. Vem comigo aqui. Já pegou pano, equipamento? Não, não. Eu quero primeiro ver. Eu quero primeiro ver. Vem aqui, viu? Ó, bota ali. Acreditem ou não, já passa das nove horas e a encerração está pegada. Talvez se eu colocar a van um pouco mais perto aqui. Ali, ali estão as placas, ó. Eu vou tentar colocar a van um pouco mais perto aqui do muro para eu ter acesso. Ali que eu falei, ali ficou muito estreitinho, ó. Entre a placa e o final da van. Mas eu vou tentar colocar ela um pouquinho mais perto. Ah, é arriscado, hein? Não, não. Ainda mais eu que não sou uma boa manobrista. Não, eu consigo, eu consigo. Peraí. E aí, vai conseguir sair? Ou está gordinho demais? Vamos ver, eu acho que sim. Ó, já vou sair com pano para limpar aqui. Se bobear, já dá para sair escalando aqui, ó. Olha aí, ó. Então, à noite, a gente deixa a van aqui nessa área mais plana, né? Mas durante o dia, a gente tira ela daqui e coloca lá no estacionamento, que é um pouquinho mais reclinado, né? Em função, primeiro, que aqui está embaixo das árvores, né? Daí, não ia pegar sol nas placas solares. E segundo, que às vezes eles recebem algumas entregas por aqui, né? Por esse caminho. Então, a gente, para não atrapalhar, né? A gente sai daqui para eles poderem fazer o trabalho deles sem uma van no caminho, né? Então, vamos lá aqui, vamos usar o nosso super pulverizador aqui, que serve para várias coisas, né? Apesar de já estar um pouco molhado da serração, lá tem um pouco de terra, né? Então, vamos dar uma olhada e depois passar o plano. Isso é muito importante ser feito, né? Pois se tiver ali folhas ou, sei lá, cocô de passarinho ou qualquer outra coisa grudada ali, a eficiência do carregamento da bateria ali não é mais o mesmo, né? Então, isso aqui é muito importante ser feito, de preferência, uma vez por semana ou uma vez a cada duas semanas, né? Como é que tu vai fazer para limpar a outra ponta ali? Na verdade, eu vou subir aqui em cima agora, né? Quer um empurrãozinho? Não. É, essas tarefas assim são sempre o Miguel que faz. Num próximo vídeo, aí eu vou mostrar geralmente as tarefas que ficam sobre a minha responsabilidade. É, aquela ponta lá vai ser difícil, eu acho que eu vou ter que pegar um cabo de alguma coisa, porque, ó, aqui fica muito estreito de caminhar aqui em cima, ó, e ainda tem um trino maior, o pé fica meio assim, ó. Então, eu não me arrisco caminhar aqui, aqui em cima. Mesmo assim, aquele canto lá, ó, ficou sem limpar. É, e não dá para se debruçar em cima das placas, né? Não, não dá. E outra, né, para caminhar aqui em cima do teto da voa, tem que caminhar só por aqui, porque aqui que tem a viga, né? Ah, tá. Pelo meio, assim, ó, não dá para caminhar, né? Então, eu vou pegar um cabo de vassoura e vou voltar aqui, ou a cinegrafista vai parar de gravar e vai pegar para mim lá, né? Entendi o recado, senhor. Então, já que não estamos fazendo muitas trilhas, vamos usar o nosso bastão de caminhada aqui para chegar lá no ponto que eu não consigo chegar, né? No ponto oposto, extremo oposto. É. Então tá, placas limpas, vamos para a próxima tarefa. Ai, 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 ai. Tu quer a mão? Serve para alguma coisa? Um pouco mais. Daqui. Rala! Então, a próxima tarefa é a limpeza do nosso porta-pote. Isso a gente tem que fazer a cada três ou, no máximo, quatro dias, né? Dependendo do uso, se a gente usa muito, né? É, não é nem tanto pelo cheiro, mas pela capacidade, né? É, na verdade são 20 litros, né? Então, é que a gente já deixou mais tempo e aí depois o porta-pote estava quase transbordando na hora de carregar e... E fica muito pesado também. Ui, quase caí aqui, ó. Tem um declive, um desnível aqui. Ó, então, para quem não conhece, né? Esse é o porta-pote. Esse é o porta-pote. É um vaso químico. Que é um vaso químico. Um detalhe. Quando a gente... A Sabrininha, eu acho que está acordando ali. Deixa para mim aqui e assume lá. Olha lá. Olha lá, vamos ver se vai dar para ver. Quando a gente utilizava na Kombi, né? A nossa viagem de Kombi, a Bete Balanço, a gente utilizava o... Cloreto de potássio, é isso? O cloreto de sódio. Vamos ver, depois eu já vou pegar ali e a gente... A gente sempre troca os nomes. Só que a gente usava direto, né? Uma colheradinha, é um pó. E a gente botava direto no porta-pote, na água, na parte de baixo, né? E a gente viu alguns viajantes aí fazendo uma mistura com detergente e... O que é aquele outro? Água sanitária. Detergente e água sanitária misturado, né? Faz um líquido e coloca uma colherada do pó também. E coloca para ali, para não deixar cheiro e para diluir o número 2. Então, a gente fez esse teste, mas não gostou, né? Parece que ele deixa cheiro mais rápido do que se tu usar o produto direto. Então, a gente vai mudar a nossa estratégia já de novo e vai começar a colocar direto. A gente usou... A gente fez esse produto, usou... Usou isso, puro. A gente usou uma garrafa de 2 litros e não gostou do resultado. Então, já vamos trocar. Então, para quem nunca viu e não sabe como funciona, né? O porta-pote. Em cima aqui tem o reservatório de água, né? Que, inclusive, a gente tem que encher porque já está vazio, ó. Já está vazio, então... Se eu não me engano, cabe 12 litros aqui. Vamos usar o nosso super pulverizador, agora sem a tampa para encher também, né? Essa água, ela fica no compartimento de cima. Isso, de cima. Depois eu coloco mais, mas agora só para exemplificar, né? Fica aqui. Daí a gente fecha aqui, né? Fica aqui nesse compartimento de cima. Então, o que acontece? Quando a gente usa, né? O vaso aqui, a gente abre aqui, puxa, descarga. Então, a água de cima, ela passa para a parte de baixo. Então, agora, como eu vou fazer a limpeza da parte de baixo onde ficam os resíduos, né? Então, a gente desacopla aqui dos dois lados, né? Tem um de cada lado. Tira a parte de cima, né? Deixamos aqui. E a parte de baixo... Vira uma maletinha. Inclusive, isso aqui é chamado de executivo de merda, né? Que é só maletinha. Em vez de maleta de dinheiro ou de documentos, é... É de resíduos do número um e do número... Dois. Dois, ou outro número que você queira dizer. Então, o que acontece? Agora, a gente vai lá numa privada normal, né? Vai abrir aqui e despeja no vaso sanitário. Puxa a descarga, lava bem aqui, né? Teria que se achar uma torneira. Então, a gente enche de água, despeja de novo no vaso, Enche de água de novo umas três ou quatro vezes, assim, né? Pra realmente limpar bem, né? E depois tá pronto pro uso novamente. Então, eu vou lá fazer isso e daqui a pouco já volto. Essa parte da lateral, essa bolinha ali, a parte redondinha. Essa parte aí, que quando tá muito cheio... Não, amor, aqui eu vou ter que mostrar com o meu pé aqui, ó. Essa parte aí, que quando tá muito cheia... Exato. Ela começa a transbordar, então não dá pra esperar muito tempo, né? Porque daí, se ela já tá num nível aqui muito cheio, realmente dá problema. Então, eu vou lá e já volto. Então, porta-pote limpo. Foi tranquilo, né? Levinho, levinho. Foi, foi, foi tranquilo. Às vezes, é meio desafiador aqui a situação. Já aconteceram algumas situações. A gente tá avaliando se faz um vídeo ou não, né? Exato. Deixa aqui nos comentários se você quer que a gente grave um vídeo falando... Histórias de merda. Histórias de merda, exatamente. De viagem, né? É. Que a gente vai fazer. Na verdade, a gente tava na dúvida se fazia ou não, mas tem algumas histórias engraçadas aí, relacionadas ao porta-pote e... Ou vontade de ir ao banheiro. Isso, exato. Então, é isso. Na verdade... Tu vai botar o produto agora, né? Isso, isso. Só um pouquinho aí, então. Dá um pause aí que eu já volto. Então, descobrimos o nome do produto. É sulfato de cobre. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma colherada, com muito cuidado, porque é um produto bem forte, lá embaixo. E aí, vai botar um pouco de água, como tá vazio, né? Pra ele não ficar sem nada lá. Então, é isso. A princípio, tá pronto pra uso novamente. E agora, eu vou para as outras tarefas de verificação da van. do nosso veículo aqui, né? Que faz tempo que eu não olho ali, olho como é que tá a água. Não olho o óleo, é isso? É, não olho o óleo. Faz tempo que eu não olho o óleo. É até meio difícil de dizer, né? Mas vamos ali ver. Então, as duas funções aqui que eu faço, né? No motor da van, é verificar a água do radiador. Que, inclusive, a gente já teve alguns problemas aí, né? Que teve um vazamento lá numa mangueira bem forte. Vou deixar aqui o link no card pra quem não viu esse vídeo. A gente já consertou, né? Só que tem que dar sempre uma verificação aqui se a água não tá baixa. Tem um nível mínimo e máximo, né? Aqui, na verdade, nem dá pra ver direito. Tá quase no máximo. Eu vou colocar só um pouquinho pra ficar no máximo, né? Mas tá bem, não tá vazando, né? Porque outra vez eu colocava... Enchi aqui e em cinco minutos já tava sem nada dentro. A mangueira tava furada, né? É bom verificar, né? Porque daqui a pouco tá vazando e tu nem vê. E o outro fator é o senhor óleo, né? Pra não deixar um sem óleo no motor. Vamos ver aqui. Vamos limpar a vareta. Sabia que era assim, Karine? Aqui, ó. Não consigo nem ver ali. É isso aqui, ó. Tá. Sabia que era assim que se fazia, ó. Então, ó. Tu limpa a vareta, né? E aí, aqui também tem a mesma função, ó. Aqui já daqui a pouquinho vamos ter que trocar, ó. Lá é o mínimo, aqui é o máximo, ó. Ah, daí tu vai acompanhando o nível. Isso. Então, eu vou de novo aqui, vou limpar mais uma vez, mas acredito que em breve já teremos que trocar o óleo aí, ou botar mais, sei lá. É, ele tá ali, ó. Ele tá menos da metade, ó. Aqui seria o mínimo e aqui é o máximo, ó. E ele tá ali, ó. Então, teremos tarefas e gastos em breve aí, né? Acredito que nesse mês ainda vamos ter que fazer isso aí. Mas era isso, isso aí é um pouco da nossa rotina aí de trabalho, né? Que a gente tem que fazer aqui, é necessário isso, né? De trabalho e vida, né? É, de vida. Ficar tudo misturado a casa com o veículo, né? Era isso, então. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Compartilha aí pro seu amigo que quer viver na estrada, ou que só curte, né? A vida na estrada. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!